A garrafa de bebida sanguinha, se acabou a bebida sanguinha Abastece, ela desce, 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 desce Abastece o povo que ela desce, desce, desce Abastece o povo que ela desce, 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 desce Vem com mais, vem que vem, vem que vem Vai subir Vai garrafa de risca santinha Vai garrafa de tequi maçante Zé com o abelido a santinha Vai ser